Diário de Bordo 13 de novembro de 1969 As origens do ser humano e do universo Têm sido discutidas há séculos Hoje aqui do espaço Milhares e milhares de quilômetros de distância do meu lar Vejo que somos pequenos Mas creio que não sou o único que quer saber como tudo começou Alguns acreditam na evolução das espécies Em grandes explosões Decidi encontrar uma resposta Minha jornada está perto do fim Mas acredito que você está apenas começando a sua E você está começando a sua O mundo Amém.